Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia aqui pelo canal Eviva. E o Evangelho desta quinta-feira dia 8 de agosto é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 16, o versículo é do 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaréia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs, Neste evangelho, Pedro foi questionado por Jesus em duas ocasiões. Na primeira, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, fez a proclamação de que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Por isso ele foi considerado feliz e recebeu de Jesus as chaves do reino dos céus e também o poder para que tudo que ligasse na terra fosse também ligado no céu. Pedro é estabelecida como fundamento da comunidade que Jesus está organizando e que deverá continuar também no futuro. Neste evangelho, Jesus concede a Pedro o exercício da autoridade sobre esta comunidade. A autoridade de ensinar, de excluir ou introduzir os homens nela. E para que Pedro possa exercer tal função, a condição fundamental é ele admitir que Jesus não é o Messias triunfalista, nacionalista, mas o Messias que sofrerá e morrerá nas mãos das autoridades do seu tempo. Caso contrário, ele deixaria de ser Pedro, para sim ser satanás. Mas Pedro será verdadeiro chefe se estiver convicto de que os princípios que regem a comunidade de Jesus são totalmente diferentes daquele em que se baseiam as autoridades religiosas do seu tempo. E na segunda ocasião, raciocinando conforme a sua humanidade, Pedro demonstrou a sua fraqueza. Não quis admitir o sofrimento que Jesus teria de passar. Então o mesmo a quem Jesus entregou as chaves do reino dos céus e a quem constituiu como fundamento da sua igreja, foi mandado para longe do Senhor, como Satanás. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, nós percebemos que dentro de cada um de nós há o divino e há o humano. Porém, o Senhor conhece o material de que nós somos feitos. E mesmo diante de todas as nossas fraquezas e imperfeições, Ele continua a nos confiar a missão de construir o seu reino aqui na terra. As nossas atitudes, às vezes, são motivadas pelo Espírito Santo. Agora, em outras vezes, nós baseamos em nossa própria natureza humana. Saímos da sintonia com Deus e o seu Espírito. Nesta passagem do Evangelho, Pedro, cheio do Espírito, se mostra um homem de fé, capaz de conduzir o rebanho de Cristo depois da sua ascensão. E podemos também perceber que Pedro foi também tocado pelo medo. Repreende as palavras do Senhor, demonstrando que a humanidade faz parte da igreja deixada por Jesus. Agora, hoje eu lhe pergunto, isto também acontece com você? Procure recordar algum acontecimento em que você foi posto à prova, em que você estava com muitas dúvidas. Pergunte ao Espírito Santo como agir agora que você tem consciência disto. Eu lhe pergunto também, quem é Jesus para você? Também lembre-se, tudo o quanto você fizer na terra terá repercussão no céu. Por isso, com as sábias palavras do Evangelho de hoje, vamos pedir ao Senhor. Ó Pai, faz-me conhecer a verdadeira identidade do Teu Filho Jesus, para que no exercício da missão que me confiaste, eu possa torná-lo conhecido de modo correto. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um excelente dia e fique na paz de Deus. Amém.